Vamos! Vamos! Por que eu quero De novo um peito de alma gostoso Sujeito que seu rap é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Por que eu quero O cheiro de amor Que me chegam Desfazendo o seu gosto Sobra-me A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL